Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá queridos amigos, ouvintes da Rádio de Janeiro. Estamos nós, neste dia, conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, vamos pensar um tanto acerca do meio, do meio em que o médium está. Será que esse meio exerce ou não alguma influência? Então vamos partir daquele primeiro conceito em que Kardec nos diz, Os Espíritos nos dizem, através da codificação, de que todo aquele que num grau qualquer sente a influência dos Espíritos é médium. Então a gente vai se colocando, já todos nós, como médiums. E a partir desse momento em que a gente vai se vendo como médium, Kardec tem todo um capítulo, o capítulo 21 do livro dos médiums, dessa parte segunda, ele vem trazendo para a gente, sobre essa questão do meio. E ele nos traz algumas considerações importantíssimas. Na 231A, Kardec pergunta, primeira, o meio em que o médium se encontra, exerce uma influência nas manifestações? E aí, olha a resposta dos Espíritos. Todos os Espíritos que cercam o médium, o ajudam tanto no bem quanto no mal. E a gente tem que se apropriar desse primeiro grande ensinamento, que é, nós temos o mundo normal primitivo como mundo espiritual. Está na carne, é o mergulho que nós fazemos no corpo. Mas o normal, o mundo que existe originalmente, originariamente, é o mundo espiritual. A partir daí, nós Espíritos vivemos o mundo espiritual, encarnados, desencarnados, ou, naquele estado que Leandrinho fala lindamente, na obra que chama Espiritismo, emancipados. O que é emancipados? É através do sono físico. E o apóstolo Paulo fala uma frase que é muito conhecida, muito citada por todos nós, que nós vivemos cercados e rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas? São esses Espíritos. E aí alguém pode falar assim, mas como é que a gente vai saber quem influencia para o bem ou quem influencia para o mal? E quem vai determinar isso? É Deus que determina quem é que vai me influenciar? Não, na verdade, meus amigos, essa determinação corre por nossa conta. Jesus não falou que onde nós colocássemos o nosso coração, ali estaria o nosso tesouro? Nós temos, então, necessitamos, então, proceder a uma análise de nós mesmos. O que é que me ocupa ou me preocupa mais? Em que é que eu me ocupo? E eu posso até colocar numa balancinha, assim, numa balança íntima. Eu me preocupo mais com as coisas essenciais, eternas, ou com as coisas transitórias. E vamos analisar com lealdade isso. Ah, mas aí eu estou encarnada, eu tenho a vida material, não estou falando isso. A vida material é lá de ser cuidada. Mas eu estou cuidando da vida material, a coisa pela coisa ou a coisa pela valorização. Nas questões mais simples, quando eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu corpo para que ele continue a servir de instrumento para tudo aquilo que eu possa fazer, aprender, realizar, crescer? Ou eu cuido do meu corpo para apresentá-lo como um troféu diante do mundo? Então, começa esse imóvel. Porque, a partir daí, vem a questão da minha alimentação. Eu me alimento para me manter sustentado, para ter os nutrientes necessários para a saúde do meu corpo? Ou eu me alimento por gula, simplesmente pela gula? E, através da gula, eu até muitas vezes desprezo aquilo que é saudável e importante e acabo indo para outras situações, priorizando outras escolhas que me deixam doentes. Tem que pensar nisso, meus amigos. A minha vida, a minha busca de um relacionamento. Eu busco um relacionamento no sentido de manter, de cumprir o processo encarnatório, de trabalhar a lei da compreensão, da solidariedade, a lei do amor, que é a lei de Deus? Ou eu busco pessoas para que eu possa utilizá-las, escravizá-las ao meu modo de ser, ao meu ponto de vista, ou sempre que eu precisar, eu utilizar do outro? É uma coisa para pensar. E o meu trabalho, a minha profissão? Eu compreendo o trabalho como uma ocupação útil, necessária, importante, indispensável no meu aprimoramento, na minha caminhada? Ou no trabalho, eu busco apenas a remuneração para ter dinheiro? Para, a partir daí, consumir tudo aquilo que eu acho que eu tenho direito, mas tenho a observar as minhas necessidades reais? E será que eu uso daquilo que eu ganho como fruto do meu trabalho para compartilhar com os meus irmãos em caminhada? São situações, amigos, para a gente meditar. E a religião, a vida religiosa? Eu busco a religião para que nada de mal me aconteça? E o que eu considero mal? Tudo aquilo que vem contrariar meus projetos materiais? Ou eu busco na religião, na doutrina, nas doutrinas, nas diferentes religiões, uma forma de sustentação para que eu conserve a coragem moral, a dignidade diante das dores, que assim como acontece com todo mundo, eu também pode acontecer comigo. E que o outro é tão filho de Deus quanto eu. Então, quando eu começo a observar as minhas escolhas, eu vou vendo o que está predominando em mim. Escolhas que têm como sentido a vida moral, a vida espiritual, ou escolhas que somente contemplam a vida material. E a partir desse movimento, eu posso ver quais são os espíritos que eu estou elegendo para fazerem parte do meu sexo, ou quais são as testemunhas que eu estou querendo. Quem eu quero que esteja perto de mim? É isso. E esse é o meio que Kardec fala, não é? Porque muitas vezes pode parecer que o meio é o local material, apenas. Não. Esse meio moral é a psicosfera. Então, muitas vezes, no mesmo ambiente, alguém poderá estar cercado de boas testemunhas, quer dizer, de espíritos que o incentive ao bem, ao trabalho, à coragem, ao progresso, enquanto um outro, no mesmo ambiente, está rodeado de espíritos que incentivam a maledicência, a malevolência, a desistência, a perda de tempo. Eu já citei em algum programa anterior, mas é algo assim tão expressivo para a nossa meditação, que o Espírito Emmanuel, na obra Recados do Além, ele traz uma pequena historieta de uma sala, de um salão, em que estava havendo uma festa. E ele diz, a nobre dama entrou e sentou-se no sofá. Quando ela senta, ele diz, acabaram as conversas, os sorrisos, a alegria. E ele continua, encerra o texto, dizendo, na verdade, o silêncio daquela senhora fazia barulho demais. Isto tem tudo a ver com o meio. Embora ela fosse, socialmente, daquele mesmo grupo, foi até convidada a estar naquela casa. Mas o ambiente psíquico dela não era de compartilhamento da alegria daquela festa. Na verdade, o ambiente psíquico desta companheira era o ambiente de quê? Da crítica, da autoestima baixa, da não, muita vez, do não compartilhamento por inveja. Porque quantas vezes a criatura não compartilha? Há uma página que Emmanuel nos fala que é muito mais fácil chorar com aqueles que choram do que nos alegrar com aquele que nos alegram. Então, muitas vezes, a alegria do outro nos incomoda. O outro pode oferecer, ter um espaço afetivo para receber pessoas, ou um espaço até econômico para proporcionar uma festa, um passeio e tudo isso, começa a me incomodar. E eu nutro um sentimento, um sentimento de inveja, um despeito. Isso, eu posso ficar caladinha, não falar com ninguém. Mas eu não consigo esconder de mim mesma. E quando eu não consigo esconder de mim mesma, esse tipo de sentimento vai qualificando o fluido à minha volta. É a chamada psicosfera que André Luiz tanto fala. E como na lei de Deus, a atração é uma lei de Deus, é magnético, eu irei atrair quem? Tem companhias espirituais que vibram na mesma faixa. E a coisa tão séria que vai ser intensificado. Eu vou começar a trabalhar suspeita, eu vou começar a pensar coisas que não têm nem nada a ver, não têm uma referência de conhecimento para aquele momento. Então, amigos, é esse o cuidado que eu tenho que ter. Qual é o tipo de ajuda que eu quero? Eu quero a ajuda para o bem, mesmo com as dificuldades que decorrem da sua prática, ou eu quero ser sustentada no mal, na acomodação, na perda de tempo, na malquerença, no isolamento. O que eu estou querendo para a minha vida? E quem pode dar essa resposta sou eu. Ninguém, por mais que me ame, vai poder responder isso para mim. Então, vamos parar e pensar um pouco. E aí Kardec, na segunda questão, do item 231 de Livro dos Médiuns, no capítulo 21, ele pergunta. Os Espíritos superiores não podem vencer a má vontade do Espírito encarnado que lhes serve de intérprete e daqueles que o cercam? E aí vem os Espíritos falando. Sim, quando o julgam útil e de acordo com a intenção da pessoa que a ele se dirige. Nós já dissemos. Os Espíritos mais elevados podem, algumas vezes, comunicar-se por um favor especial, apesar da imperfeição do médio e do meio. Mas eles, então, permanecem completamente estranhos ao fato. Então, por que muitas vezes, alguém necessita de uma comunicação superior, de uma comunicação séria? E aí Kardec pergunta, mas então o Espírito bom, superior, ele não pode vencer essa resistência, essa adversidade do meio, para oferecer a mensagem? Vencer até a má vontade, né? Daquele Espírito encarnado? E aí os Espíritos falam que sim, mas quando? Julgam útil e de acordo com a intenção da pessoa que ele se dirige. Então, na verdade, vai estar o merecimento do solicitante. E não a participação, a boa vontade e desejo daquele que está servindo de instrumento para passar o benefício. E nesse fato, qual vai ser o mérito do outro? Nenhum. É como alguém estivesse com muita sede, existe a água, e de repente o conteúdo que eu tenho é lá um copo que não está muito higienizado, tudo isso. Aí vamos lá. Os banhos do Espírito poderão fazer, poderão fluidificar essa água? Até poderão. Mas eu não tive nenhum mérito, por quê? Porque eu não tive a intenção. Eu fui apenas um instrumento passivo. Fiz por desfastio. Então, eu perdi o mérito, a alegria de ser um cooperador, um parceiro do bem. E aí ele fala ainda na terceira questão. Os Espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Bem, meus amigos, meu nome é Deuton Nogueira, estamos aqui conversando sobre a mediunidade, falando dessa influência do meio. para o médium, para o exercício, para a chegada dos bons Espíritos. Então, aqui, a Kardec pergunta que nas reuniões fúteis os Espíritos lutam para transformar essa reunião flúteo em ideias mais sérias. Olha que coisa séria, porque uma das vezes eu estou num ambiente em que reina a futilidade. O que é a futilidade? É quando eu busco a espiritualidade para questões puramente materiais. Então, os Espíritos, eles podem vencer isso? Podem pôr um novo rumo? Olha a resposta dos Espíritos. Os Espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo quando aí encontrássemos apenas instrumentos medíocres. Nos meios instruídos, porém, onde a ironia domina, nós não vamos. ali é necessário falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos Espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se vangloriam da sua ciência sejam humilhadas pelos Espíritos menos instruídos e menos adiantados. Então, vamos lá. Se é uma reunião em que há pouca instrução, mas há um sentimento de bondade, de crescimento, de elevação, eles irão. Mas, às vezes, a reunião tem uma grande instrução e não é só a instrução material, não. Existe até a instrução acadêmica da doutrina espírita. Mas, na verdade, isso gera um orgulho muito grande. Então, esse orgulho do conhecimento, o orgulho do saber, a criatura se acha cheia de si, e a expressão é até boa. Se eu estou cheia, não cabe mais nada. Para que um Espírito vai querer colocar alguma coisa ou contribuir para quem acha que não precisa? Então, nesse caso, eles não vão. Eles vão respeitar o livre-arbítrio do outro. Mas tem Espíritos, e aí ele fala, os sompeteiros, os pratedores, que vão começar a promover fenômenos físicos, a fazer certas brincadeiras para que a criatura perceba que não tem todo o controle. E, nesse caso, então, esses Espíritos, nessa perturbação que será causada, é que muitas vezes são responsáveis para que a criatura busque a verdade. Para que a criatura entenda que ela não sabe e ela não controla todas as coisas. que existem leis que são desconhecidas da sua pretensão ou da sua arrogância acadêmica. E aí a questão quarta que encerra esse item, 231, diz o seguinte, o acesso às reuniões sérias é proibido aos Espíritos inferiores? Olha a resposta. Não. Algumas vezes, eles nelas permanecem assim de aproveitar os ensinos que vus são dados, mas permanecem calados como tolos numa assembleia de sábios. e aqui é muito importante, meus amigos, o hábito ou a disciplina ou a norma que as casas de espíritas têm de promover reuniões sérias. E que reuniões são essas? Reuniões de estudos, de esclarecimento. Por quê? Esses companheiros que vêm através do socorro espiritual, do atendimento fraterno ao desencarnado, já chamados de obsessão, esses companheiros que muitas vezes vêm até acompanhando, acompanhando espíritos que acompanham encarnados, eles acabam ficando ali naquele ambiente para aprender. E não só na reunião pública, propriamente dito, mas muitas vezes em salas de estudos, em salas de curso. É por isso que nós temos no movimento espírita essa orientação. Ah, hoje não vai ter aula aqui, não? Porque só tem dois alunos que estão querendo aprender e aí vão fazer o seguinte, a gente junta a turma e a gente vai para um outro curso. Não, gente, se naquele dia está programado o estudo de livros dos espíritos, o tema tal, ah, só veio um ou dois alunos, o instrutor, ele vai fazer a aula com um ou dois alunos. Por quê? Porque a gente não sabe quantos espíritos desencarnados foram evocados pelo tema ou foram trazidos para o plano espiritual na necessidade do entendimento daquela questão. E quando a gente fecha, a gente acaba impossibilitando desse tipo de instrução. Então é muito importante que a gente mantenha, porque o estudo, o esclarecimento é uma questão séria. E mas aí ele fala assim, ah, mas aí eles vão se manifestar? Eles vão atrapalhar quem está estudando, porque muitas vezes há essa preocupação. Ah, mas aí os espíritos vêm, abrem uma reunião pública, vai ser a perturbação. Olha o que ele diz ali, a doutrina fala. Eles ficam caladinhos como estúdios numa assembleia de sábios. O que é o estúdio, né? É aquele tolo, é aquela... O tolo no sentido de não saber. Então não é assim que a gente faz? A gente é convidado para uma determinada palestra da vida acadêmica, de uma determinada área, em que vai ser falado os assuntos interessantes para o meu... Para resolver uma questão da vida, para uma dificuldade que me ocorra. Só que eu não tenho competência dentro daquela área. Eu vou ficar perguntando a toda hora. eu vou ficar mexendo com o movimento? Com a estrutura do trabalho? Não. Eu vou chegar lá, chego quietinha, sento, ouço, anoto, vejo alguma questão. Se ficou alguma coisa em aberto que eu preciso muito, o que é que eu faço? Espero o trabalho terminar e vou lá, me dirijo a alguém ou me dirijo a alguém e vai intermediar esse alguém. Então esse espírito é sofredor, perturbado, com dificuldade, que vem aos estudos de um curso, dos cursos na Casa Espírita, há um objetivo não é causar perturbação, esclarecimento. E com certeza, se a reunião é séria, se o estudo é sério, bons espíritos estão capitaneando aquele movimento, aquele momento. E eles, não é que não permitam não, mas fica tudo no seu lugar. Eles vão aproveitar o máximo em termos de conhecimento, em termos fluídicos, o máximo que eles se permitirem e que comportarem e a partir daquele momento eles vão para os locais para um aprofundamento maior. Muitas vezes até durante o sono físico. Quantas vezes um estudo começa com a gente ali encarnado, com a gente conversando, debatendo, tipo assim, interessante, quando eu dormi, eu continuei sonhando sobre o assunto. Mas interessante, não era aquele grupo, não era um outro grupo. Então muitas vezes o estudo continua. e o instrutor ou o coordenador da tarefa muitas vezes ele é levado em desdobramento para continuar o esclarecimento ou para continuar a se esclarecer acerca daquele tema. Para quê? Para cada momento ser mais útil. Então nós ficamos nesse tema com duas expressões. Primeiro, é a vontade, é a minha resolução em ser melhor e trabalhar a mediunidade de uma forma útil. Útil. Lembrando daquele conselho que é dado no Evangelho, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. que a gente aproveite o dia de hoje para excelentes escolhas para que possamos ter uma nuvem de testemunhas, espíritos queridos, que nos estimulem ao bem, à alegria e à paz. Paz e luz para todos os irmãos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.